Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia doze de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Família busca esclarecimento sobre afogamento de homem no Rio Paraná. O Ministério da Saúde atualiza o esquema de vacinação contra a covid-dezenove. A primeira via do RG Digital é de graça, mas a segunda via tem custo de cento e noventa e dois reais. O governo de Mato Grosso do Sul faz varredura após denúncias de fraude no programa mais social. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, a Luciana Braçal. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Iremos falar de um transagoense que acabou cercado por quatro homens e assaltado na avenida Capitão Lito Mancini e ainda de furto. A audácia é tanta dos marginais, Ana, que até roda de moto eles estão levando e deixando pra trás a moto. Daqui a pouco, todos os detalhes das ocorrências policiais das últimas vinte e quatro horas, Ana. Combinado, Alfredo, quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Nesta sexta-feira, vamos falar de uma tentativa de feminicídio que aconteceu na cidade de Paranaíba. Uma idosa de setenta e três anos levou uma machadada. O autor, o próprio Genro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Quem chega agora com seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Moradores denunciam a falta de medicamentos na farmácia municipal e a Secretaria de Saúde dá uma resposta. Já, já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Tá aí, já, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias, desta sexta-feira, seis horas e trinta e seis minutos. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta sexta-feira indica céu ensolarado e probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Ainda deve haver uma pequena queda nas temperaturas máximas registradas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a temperatura máxima de 33. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 33. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Graças a Deus, ela chegou, Antônio Luiz. É verdade. Coisa boa, né? 26 graus é a temperatura nesta manhã aqui em Três Lagoas e 79% de umidade relativa do ar. Acho que a chuvinha de ontem à noite ajudou, né? Chuvinha boa. Choveu na sua casa? Claro que choveu, né? Choveu em toda a cidade ontem, né? Chuvinha boa, né? Estava precisando. Ah, isso é verdade. Que calor que fez ontem, dia todo. O problema é que chove, chove, chove e faz calorão, né? Ontem à tarde estava em torno de 37 graus à tarde, né? No pico do calor, duas e pouco, mais ou menos. Mas a sensação térmica era de 45, gente. Terrível, né? Não tem condições. Aí quando vem essa chuvinha, alivia. Só que depois, logo que passa, aquele calor. Aí vem o mormaço totalmente, né? Mas vamos ver. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagos e a gente vê ele meio carrancudo, hein, Ana? Olha. Olha as nuvens pesadas aí. Promete chuva? Tomara que venha. A previsão do Centec, viu, gente? Indica que para esta sexta-feira vamos ter tempo instável no estado com probabilidade de chuva, sim, de intensidade fraca, moderada. Conforme o relatório da coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes, essa condição de instabilidade atmosférica ocorre devido ao deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão aliada ao calor e à umidade elevada. Assim, se forma a condição que favorece a formação de chuvas e tempestades. Os maiores acumulados de chuva, acima de 50 milímetros em 24 horas, devem ocorrer hoje, sendo que as temperaturas máximas terão uma leve queda devido às chances de formação de nuvens e chuvas. Conforme a previsão, as temperaturas mínimas oscilam entre 21 e 23 graus e as máximas podem atingir os 32 graus nas regiões sul, centro, leste, Bolsão e norte do estado. Então, a região do Bolsão aqui nós podemos ter máxima de 32 graus, só que nós podemos ter também uma queda na temperatura, nada demais, viu gente? Não é frio não, tá? Pequena queda aí na temperatura se comparada ao calorão, é uma queda de temperatura leve por conta da formação de nuvens e chuva, né? Então, tem possibilidade de chuva, de pancadas de chuva para esta sexta-feira em Três Lagoas e tomara que toda essa nuvem que a gente está vendo, preta, carregada, deságua aqui, Totó, que venha muita chuva mesmo. Nem água. Ah, que estamos precisando, né? Já pensou aí, em outros anos, janeiro começava com chuva, né? Não parava, janeiro é chuvoso. Os tempos estão mudando tanto, né? Está mudando totalmente a meteorologia. Esse fenômeno... É o ninho, né? Ele tem se intensificado, né? E esse período, esse ano, do ano passado para esse, nossa, tem se mostrado muito estranho, né? A gente tem calor excessivo, tempestades aterradoras aí em locais que nunca caía dessa forma. Então, vamos... É, natureza, né? Vamos tomar cuidado. É, natureza. Olha, e o ano passado, 2023, foi o ano mais quente dos últimos 70 anos. Olha só. Só para você ter uma ideia. Foi o ano mais quente dos últimos 70 anos. Foi muito calor o ano passado. Muito, muito. E o trimestre promete também, viu, gente? É de muito calor nesse início de ano. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, Totó, hoje é sexta-feira, né? Opa! É! Hoje é dia de festival de bolo. O bolo ou o sonho? Eu acho que é sonho, né? É sonho ou bolo? Não sei, está aqui no espelho. Bom, é dia de festival de delícias na planificadora Pão da Vida. Você não pode perder de jeito nenhum. E, aliás, participando aqui do RCN Notícia pelo 3509-7500, o nosso WhatsApp. Vou colocar a palavra sonho, que é essa que está registrada lá. É isso. É. E daí você vai ganhar um presente gostoso. Delicioso. A gente só vai confirmar se é bolo ou sonho. Isso. Você precisa confirmar com a nossa produção aqui. O pessoal precisa atualizar a gente certinho, né? Confirmar com a nossa produção, se é sonho, se é bolo, que vai ser sorteado. E a gente fala no decorrer do programa. Isso, isso. Tá bom? Mas vai participando já aí, porque tem presente gostoso no finalzinho do RCN Notícias. Combinado, então. 6h42, vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. 6h42, minutos. 6h42. A gente já começa falando de roubo, Alfredo Neto. Infelizmente, as pessoas passando aí a puro, tendo bens roubados aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Infelizmente, Ana, ontem, por volta de 23 horas, um homem que voltava pra casa após uma noite de trabalho acabou cercado por quatro rapazes, quatro homens que estavam de bicicletas anunciando roubo. Tomaram dele o aparelho celular e a bicicleta. ele estava caminhando até chegar no local pra poder fazer a ligação, pra pedir apoio da Polícia Militar, quando foi vista ali uma viatura da Força Tática que passava pela Avenida Capitão Olento Mancini e iria atender uma ocorrência onde um casal de usuários de drogas estaria perturbando o trabalho ali de funcionários de um posto de combustível. Para os militares, a vítima disse que foi abordado por quatro homens no cruzamento da Avenida Capitão Olento Mancini com a rua Jari Mercante quando os quatro tomaram dele a bicicleta. Os quatro estavam, cada um, em uma bicicleta e após tomarem a bicicleta dele e o celular fugiram ali, sentindo a Avenida Advogado Rosário Congro, área sul da cidade. Minutos depois de registrar o boletim de ocorrência e chegar em casa, o mesmo viu que a última localização do celular deu como no bairro Vila Aro, aonde ele passou para a Polícia Militar e os militares foram até o local para fazer aí uma busca. Mas ninguém foi encontrado até o momento em que eu estava acompanhando ali o trabalho da Polícia Militar. Infelizmente, o caso foi registrado na DEPAC como roubo e segue para a investigação da terceira delegacia de Polícia Civil. Voltou a ter o caso de roubo, aonde as pessoas que estão transitando pelas vias públicas acabam sendo abordadas por marginais que tomam dessas pessoas aparelhos, celulares, bicicletas e documentos, aonde eles tentam fazer compra com os cartões dessas pessoas. E vale ressaltar, Ana, para aqueles que utilizam os cartões de aproximação, sempre manter um limite de segurança para evitar que sejam tomados seus bens, sua carteira com os documentos e, numa dessa, os marginais utilizar os cartões para poder fazer compras. Os furtos de aparelhos celulares dificilmente vão parar aí em lojas de revenda. Os marginais geralmente pegam para tentar fazer saques nos aplicativos de bancos e, posteriormente, tentar vender os aparelhos celulares em sites de vendas e compras na internet. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. Esperamos que, rapidamente, a polícia consiga identificar e prender os envolvidos nesse crime. Ana? É, exatamente, Alfredo. As pessoas precisam ficar muito atentas, evitar andar com celular exposto, principalmente celulares caros, né? Principalmente as crianças, os alunos, quando voltar ao período de aulas, a gente viu muito isso aí no ano passado também, nos anos anteriores, alunos sendo roubados, né? Vão com o celular ali, distraído, então tem que ter muito cuidado, mantenha na mochila, não anda com o celular exposto, cartão mesmo, você falou, cartão de aproximação. Eu mesmo já tirei do meu, porque, se caso perder ali, minha filha, então é um prejuízo que você fica, eu prefiro digitar a senha ali, para as pessoas precisam também se atentar. Tem a facilidade, só que, por outro lado, a bandidade está solta por aí, só dando prejuízo para os cidadãos de bem, né, Alfredo? É, Ana, fica até o alerta para aqueles que têm o cartão de aproximação. Hoje em dia, aplicativos de banco já podem ser baixados nos aparelhos celulares e por meio do sistema Bluetooth, os malandros, lá no estado de São Paulo, estão aproveitando, entrando em filas de lotéricas, supermercados, entre outros, e com esses aplicativos bancários, conseguindo baixar aí valores das contas daqueles que têm os cartões por aproximação. Já que, na fila ali, eles conseguem fazer a leitura daqueles cartões que emitem o sinal, o aplicativo consegue fazer a leitura e eles conseguem fazer aí o saque como se fosse uma transação comercial. Então, fico alerta para quem tem o cartão por aproximação e hoje os marginais preferem fazer esses roubos rápidos onde não utilizam arma de fogo, não utilizam faca para não ser caracterizado assalto que tem uma pena um pouco maior, onde eles tomam os cartões bancários para poder passar rapidamente em comércios, onde eles pegam esse material para poder trocar em bocas de fumo ou revender para outros comerciantes. Compram garrafas de uísque, vódicas, bebidas destiladas para vender para outros comerciantes dos bairros, onde irão adquirir para poder vender para os clientes. Assim, esses marginais conseguirem dinheiro para comprar entorpecentes ou financiar as bocas de fumo e mantê-las com entorpecentes para manter os usuários ainda no mundo do vício. Com certeza, Alfredo. Mas agora a gente fala de furto, Alfredo Neto. Um furto que aconteceu em um hospital. Estão levando até pneus de motocicleta. Isso mesmo, Ana. Esse furto, ele ocorreu de terça para quarta. Ontem eu consegui conversar com um amigo da vítima que nos enviou a imagem para pedir auxílio se alguém consegue identificar esse material e fazer a devolução para a vítima. A moto estava estacionada em frente ao hospital auxiliadora, onde a vítima estaria trabalhando após o período de jornada de trabalho. Saiu para poder ir embora e viu que a moto estava sem a rota traseira. A polícia viu este caso para tentar descobrir quem foi que furtou a rota do pneu das motocicletas. Adquiriu o carro de pneu. 6h48, Alfredo. Estamos com um probleminha na conexão. A internet também, Três Lagos, está uma beleza. Vou te falar uma coisa. Voltou? Agora que sumiu o sinal. Agora sim, Alfredo. Vamos dar continuidade, então, a esta ocorrência que você está falando do furto de um pneu de uma motocicleta que aconteceu em um hospital aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Após o período de jornada de trabalho, a vítima que saía ali em terça-feira acabou vendo que a moto estava sem a roda traseira e foi levada por um margem. A investigação da polícia civil, Ana. É, Alfredo, não estamos conseguindo te ouvir direito, não, viu, Alfredo? Já, já vamos posicionar em outro lugar, Alfredo. E a conexão não está legal. Daqui a pouquinho você volta, então, para dar continuidade às informações do setor policial e trazer detalhes para a gente, então, desse furto, né? Desse pneu de moto que foi furtado em um hospital aqui de Três Lagoas. Seis horas e quarenta e nove minutos. Seis e quarenta e nove. Nós vamos agora com Israel Espíndola, gente, porque, olha só, que absurdo. Uma idosa de setenta e três anos, ela agonizou por mais de dezoito horas depois dela ter sido atingida por uma machadada. Esse caso aconteceu no município de Paranaíba, só que essa idosa está internada aqui em Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora. O Israel Espíndola tem os detalhes para a gente. Israel. Bom dia, Ana. Uma idosa de setenta e três anos está internada na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Auxiliadora e o seu quadro de saúde é considerado grave. A mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira na zona rural de Paranaíba. De acordo com informações policiais, a polícia civil foi acionada após 24 horas após uma amiga dessa vítima ter relatado aí a falta dela. Três pessoas estão sendo investigadas. Ainda de acordo com as informações policiais, a mulher levou uma machadada e o autor seria o seu genro, um homem de cinquenta e seis anos que foi encontrado morto no local. Conforme o boletim de ocorrência, genro e sogra eram sócios aí em uma propriedade rural e tiveram desentendimento por conta desta propriedade. Além disso, três pessoas testemunharam o crime e serão investigadas por omissão. Ana. Obrigada, Israel. Gente, olha que absurdo, né? Esse caso que aconteceu em Paranaíba. Uma idosa de setenta e três anos levou uma machadada. Que absurdo. Está internada aqui no Hospital Auxiliador em Três Lagoas em estado grave. A gente fica torcendo pela... pelo restabelecimento da saúde dela. Absurdo, né, gente? Quanta violência. Seis e cinquenta e um agora. E ontem nós exibimos aqui, gente, uma reportagem falando sobre o novo RG. Muitas pessoas perguntaram a respeito de valores, se paga ou não paga, como faz para tirar o RG. Então a gente volta a explicar novamente como que funciona o sistema, tá, gente? O sistema de emissão da Carteira de Identidade Nacional, o novo modelo do RG, o Registro Geral, entrou em operação em caráter experimental ontem, quinta-feira. O serviço estará disponível integralmente para toda a população de Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira, dia 15. A primeira via do novo documento de identificação, ela possui gratuidade na primeira emissão e é válida em território nacional. Caso a pessoa tenha que tirar outra via desse documento, aí entra a regra já em vigência com a cobrança de R$ 192,44. De acordo com o diretor e perito do Instituto de Identificação, o Gonçalo Pereira, as pessoas não precisam tirar o novo RG imediatamente, uma vez que o RG atual continuará válido até 2032. O diretor do Instituto de Identificação também aponta algumas das novidades do novo RG. A Carteira de Identidade Nacional terá único número de identificação em todo o país. O novo documento adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes e também reduz a probabilidade de golpes e fraudes envolvendo esse documento. Outros diferenciais do novo documento é que ele terá uma série de informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo, informações sobre doenças, número da carteira de trabalho, o PIS e o PASEP. O perito também explica que a nova carteira exigirá consulta à Receita Federal e também ao Ministério da Justiça. O número de inscrição do CPF será o novo número do registro geral do SIM e para isso o CPF precisa estar regularizado para a emissão do novo RG. O caminho para a nova carteira de identidade continua o mesmo. As pessoas podem agendar a emissão online sem complicações no site, gente, serviços.sejusp.ms.gov.br É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios o CPF, a certidão de casamento, a certidão de nascimento. Já os documentos opcionais são certidão de naturalização, o NIS, o PIS, o PASEP, a tipagem sanguínea, tipo de eleitor, título de eleitor, entre outros. A emissão do novo RG será física e digital com acesso pelo aplicativo gov.br. Então, gente, essas são as informações em relação ao novo RG que começou a ser emitido ontem aqui em Mato Grosso do Sul ainda em caráter experimental. Ele começa a valer mesmo a partir de segunda-feira, dia 15. Inclusive, muitas pessoas dizendo que não estão conseguindo fazer o agendamento. Inclusive, a Margarete Lopes, né? Ela até mandou pra gente aqui que ela tentou e não está conseguindo. E ela acredita que muitas pessoas não. Então, Margarete, vamos aguardar até o dia 15 porque ainda está em caráter experimental. Então, a partir de segunda-feira, que aí dá pra gente começar a cobrar se realmente está funcionando tudo certinho, o pessoal entra no site lá, da Fora do Ar, não consegue completar o sistema. E só depois que você fizer o agendamento online, lá no site, é que você vai no posto de identificação. No caso, aqui em Três Lagoas, na Rua Eumano Soares, esquina com a Rua Bruno Garcia, não mais lá no prédio do Herpe. O setor mudou aqui para o centro da cidade, mas só que primeiro, não adianta ir lá, gente. Primeiro, você tem que fazer o agendamento. Com a data, o dia certinho, o horário, aí sim, você comparece lá no posto de identificação. Então, primeiro passo, acessar serviços.sejusp.ms.gov.br. Vai lá, agenda tudo certinho. Lembrando que a primeira via não paga nada, é de graça, gente. somente quem vai precisar da segunda via. Por exemplo, eu não tirei ainda esse documento novo. O meu já tem muito mais de 10 anos. Então, eu não vou pagar nada. É só para quem precisa da segunda via. Viu, Antônio Luiz? Aí, muitas pessoas estavam na dúvida, paga alguma coisa, a primeira via não, de graça. Só para quem precisa da segunda via. Para quem já tem o novo de 10 anos para cá, quer tirar esse novo, aí tem que pagar. Agora, para os outros, não. Exato. Aliás, tem uma outra alternativa ainda. A gente recebe em papel, ele no papel moeda, e vai ter uma alternativa daquele plástico, como se fosse um cartão de crédito. Esse também tem que pagar. Você tem a de graça, é a de papel moeda. Se você quiser a versão em plástico, daí também tem uma taxa para você realizar dessa forma. Ou seja, é uma mudança benéfica, né, Ana? Porque simplifica, fica só com um documento, em vez de você carregar vários. Eu só carrego a CNH, de confexo, que é bem o suficiente. Tem muitas repartições, e muitos que eles pedem a regiência, tem que estar com ela atualizada. Exatamente. Agora, o valor para a segunda via, vou te falar, em 182 reais. Nossa, salgadinho, viu? Salgadinho. Salgadinho. E bota salgado nisso. Aqui no estado de São Paulo, ontem eu fui conferir, porque na Andradina tem um poupa-tempo. Muitas pessoas vão lá, porque é bem mais rápido. É 40 e poucos reais. Exato. Foi o que eu paguei. Gente, é três vezes mais. É muito caro aqui. Não sei se se justifica uma segunda via, custa tanto. Esse valor, 182 reais, pelo amor de Deus, hein? Aliás, em Mato Grosso do Sul, tudo é mais caro, né? O imposto aqui tudo é mais caro, tudo se paga mais caro, se comparado a outros estados, como São Paulo, né? Só porque mudou o paralelo? Falar nada não. 6h58 agora, 6h58 minutos. E olha só, gente, após denúncias de uso indevido do cartão do Mais Social, emitido pelo governo do estado, Mato Grosso do Sul, gente, o governo do estado aqui de Mato Grosso do Sul iniciou uma varredura entre os beneficiados do programa que deve resultar na exclusão de famílias por conta de irregularidades. O benefício concede um crédito de 450 reais por mês. Atualmente, 70 mil famílias são atendidas. O programa foi informatizado, possibilitando um controle maior sobre o uso do benefício através de um cruzamento de dados. Em janeiro, a Secretaria de Assistência Social recebeu um relatório com informações de pessoas que usaram o cartão em Maceió e em Joinville, caracterizando o uso indevido do recurso que não pode ser utilizado fora do estado. Conforme decreto, o benefício deve ser usado para compra de alimentos, produtos de higiene pessoal e gás de cozinha em território estadual, sendo proibida a compra de bebidas alcoólicas e de itens à base de tabaco. A utilização do cartão mais social de forma indevida ou por pessoa diversa do titular e para fins contrários aos previstos nos atos normativos que regem o programa, dará causa ao cancelamento do benefício com a exclusão do beneficiário sem prejuízos das sanções penais cabíveis, detalha o decreto. Para a secretária de assistência social, diante da constatação do uso fora do estado, caracterizando férias dos beneficiados, a viagem demonstra que a pessoa não se enquadra nos critérios para participar do programa social. Pode isso, Três Lagoas? Não pode, né? Olha só, um programa para beneficiar as pessoas mais vulneráveis, né? É um programa que foi criado pelo governo do estado, pelo governador Eduardo Rida, e no valor aí de R$ 450,00. É um crédito para ajudar essas famílias em situação de vulnerabilidade social, para ajudar ali na compra de alimentos, do gás de cozinha. Aí tem pessoa que foi viajar, foi para Maceió, para Joinville com cartão, a pessoa dessa precisa? Ah, gente, vamos na consciência também, né? As pessoas recebem esses... Eu sempre falo, gente, os programas sociais são bacanas por um determinado período, as pessoas precisam, né? Tem muita gente que realmente precisa, às vezes não consegue um trabalho ali, mas tem que ser por um período e tem que ser fiscalizado também, tem que ensinar essas pessoas pescarem, tem que dar a vara, mas tem que ensinar pescar. Senão fica para o resto da vida recebendo esses benefícios e outras pessoas é que não precisam, gastando, você vê, com viagem, enquanto outras pessoas que precisam, muitas vezes não conseguem, né? Os programas sociais são bacanas, são importantes, para ajudar as famílias que precisam em um determinado momento. Mas daí a pessoa, Totó, pegar e ir para viajar, para Joinville, para Maceió... Nem nós estamos viajando assim, pelo amor de Deus, gente. E para lugares aí parasíacos, né? Mas os programas sociais, no seu princípio básico, são justamente isso, a pessoa está com dificuldade, é aquele momento, né? Para dar o start aí, para conseguir sair daquele marasmo e galgar outros níveis. Mas ficar dependendo disso... Programa social, né? Nós não moramos na Suécia, não é por aí, não. É absurdo. E para usar para isso, né? Se é uma mãe que tem bastante filha, ele precisa, não tem um alimento... Verdade. Vamos lá, ajude muito, né? Por isso que o governo criou. Mas deve usar para férias, para bebida, cigarro... Ah, fala sério, gente. Sete horas e dois minutos agora. Vamos no intervalinho? E a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a falta de medicamentos em Três Lagoas. Outro problema sério também, hein, gente? E vamos falar ainda daquele afogamento que teve aqui no Rio Paraná. A família está em busca de esclarecimentos a respeito da atuação dos policiais da APMA do Estado de São Paulo. Já, já, essas e outras informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida pra você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. RCN Notícias Agora sete horas e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Aliás, são cerca de quinze médicos, clínicos, especialistas, vinte e quatro horas. Isso mesmo, o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos. Tem também o particular, tudo com suporte completo do hospital, que existe aí há mais de cento e quatro anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis, a gente volta com o Alfredo Neto. O Alfredo agora estava falando para a gente, né, Alfredo, a respeito de um furto, né, de um pneu de uma motocicleta, que aconteceu no hospital aqui em Três Lagoas, lamentavelmente. Estou recebendo aqui o recadinho da vereadora Sayuri também, ela diz, olha, muito bom dia, Ana, Alfredo e toda a equipe, bom dia Três Lagoas. Lá no shopping, o pessoal deixa bicicletas lá fora, quando chega, não estão mais, mesmo com um cadeado, lamentável, lamentável mesmo, lá já tivemos furto de motocicleta, inclusive do lado de fora do shopping, a pessoa perdeu a sua motocicleta até hoje, não foi encontrada, perdeu não, levaram a motocicleta, né, furtaram a motocicleta desta pessoa, bicicletas, é o mesmo com o cadeado, as pessoas têm que ficar atentas quando for ao shopping, gente, deixar veículos ali do lado de fora, principalmente moto e bicicleta, o pessoal não está perdoando não, viu, Alfredo? Não perdoa, Ana, e não tem nada que os impeça de furtar aquilo que eles desejam, querem levar cadeira, alguma coisa, pula muro, com serpentina, cerca elétrica, cachorro bravo, não tem nada que segura esse pessoal, quiseram levar a moto inteira, levam, dessa vez levaram o pneu da moto, queriam somente a roda traseira e o pneu, possivelmente alguém que tem uma moto do mesmo modelo, que tem o defeito ali na roda traseira, achando que é mais em conta furtar do que comprar uma, aproveitou que a moto estava ali do lado de fora, e fez aí esse 155, né, como é o artigo para o furto no sistema penal, agora é a polícia que vai investigar para poder fazer aí o levantamento desse caso, Ana. Exatamente, Alfredo, a gente fala agora de uma importunação sexual que aconteceu em um ônibus, Alfredo. É, Ana, um ônibus da Secretaria de Saúde da cidade de Água Clara, estava aqui em Tras Lagoas com pacientes que vieram fazer tratamentos médicos, e estava voltando para Água Clara na tarde de ontem. Durante esse regresso na BR-262, o motorista do ônibus foi procurado por uma mulher de 38 anos, que relatou que estaria sendo molestada por um homem, um passageiro de 52 anos, que estaria passando as mãos nas pernas da mulher, e tentando segurar na mão dela. A mesma teria dito para esse passageiro que estaria do lado dela, na poltrona do lado, que era para ele parar com aquilo, mas o mesmo não fez questão de atender o pedido da mulher para parar com aquela importunação. A mulher foi até o motorista do ônibus, relatou o ocorrido, ele freou o ônibus, parou o ônibus na rodovia, arrumou um outro ponto para ela ficar, uma outra poltrona para ela poder ficar longe desse cidadão, mandou mensagem para a Secretaria de Saúde, que acionou a Polícia Civil, e foi até a BR-262, na entrada de Água Clara, aonde interceptou o ônibus. Dentro do ônibus, o passageiro de 52 anos foi abordado pelos policiais civis, aonde ele acabou confessando que teria tentado puxar assunto com a mulher, mas não dado certo, e a mulher relatou que teria sido importunada por ele, e estaria bastante abalada. O homem recebeu voz de prisão, foi levada para o hospital de Água Clara, aonde passou por exames de corpo e delito, e seguiu para a cadeia pública de Água Clara. A vítima prestou depoimento e foi liberada. O caso segue investigado como importunação sexual, a qual pode ter até dois anos de pena para o homem, se o caso for condenado pelo crimina. Nossa, que lamentável, hein, Alfredo, essa situação, e precisa realmente de apuração. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação, se tiver algo mais, fique à vontade, viu, o espaço aberto para você. Sete horas e dez minutos, sete e dez, a gente fala agora sobre aquele afogamento que aconteceu em Jupiá, no Rio Paraná, aqui em Três Lagoas, gente. Familiares do Jânio Gomes do Nascimento, que morreu afogado durante uma abordagem policial, eles cobram explicações e transparência neste caso. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Muita comoção e tristeza durante o velório de Jânio Gomes do Nascimento, de 42 anos. O homem que teria ido pescar um peixe para comemorar o aniversário no Rio Paraná, próximo da inclusa da barragem hidrelétrica da CTG, morreu afogado. Durante a pescaria, o homem teria sido abordado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, o que resultou no afogamento do trabalhador. Muito abalado, Fernando Gomes do Nascimento quer saber o porquê o irmão mais velho teria se jogado na água. Eu acredito que a polícia chegou ou não abordou ele do jeito certo ou chegou com estupidez, disse que aquele policial de Castilho lá sempre foi maldoso e eu não acredito que ele ia tentar pular ali. Acho que ele foi no impulso, alguma coisa, ou no jeito que eles abordaram ele, alguma coisa, não dá para acreditar. Eu acho que três, quatro policiais, se fossem preparados, conseguiram tirar ele, fazer alguma coisa, naquela água ali. Ainda de acordo com o irmão de Jânio, o homem sabia que o local era proibido a pesca e que neste período de defesa não é permitido pescar. Mesmo assim, resolveu tirar um dia de descanso e ir para o rio. Toda a ação policial aconteceu na manhã de quarta-feira. O que a família quer realmente entender? Por que quatro policiais deixaram o homem morrer afogado? A nossa equipe de reportagem foi até a sexta companhia da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas para entender quais os procedimentos quando uma pessoa é flagrada pescando em local proibido. O comandante, Capitão Rocha, não quis gravar a entrevista, mas nos informou que os equipamentos são apreendidos e a pessoa é encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal, já que o Rio Paraná é de responsabilidade da União. No Jupiá, ninguém quis gravar conosco. Apenas alguns pescadores disseram que foi uma fatalidade a morte do homem. Mas todos confirmaram sobre a truculência aplicada pelos policiais militares da cidade de Castilho. A família, que se preparava para comemorar os 43 anos, agora chora no leito de morte. O irmão de Jânio, inconformado, não acredita que o irmão morreu. E não teria por que ele correr, não teria por que ele ter feito isso para o lado ali, sozinho. Eu acredito que teve outra coisa ali. Não foi. Ele não se jogou ali. Porque o que acontece? A polícia falou que ele chegou a tirar a camiseta. Como que a pessoa, na hora do desespero, vai tirar a camiseta para nadar? Você imagina você, você sair na correria, você vai dar tempo de tirar a sua camiseta? Não existe isso. Não tem uma explicação. Nós entramos em contato com o pelotão de Polícia Militar Ambiental de Castilho, onde os policiais militares estão lotados. Mas a comandante, Tenente Andréa, não quis pronunciar. E nos orientou que o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo iria se pronunciar. Nós procuramos contato com o comando e até o fechamento desta edição não tivemos respostas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas. Enquanto isso, a família pede transparência e quer saber o que realmente teria acontecido. Agora eu queria uma investigação melhor, procurar aquela CETG lá. Às vezes tem um monte de câmera lá, alguma coisa. poderem ver algum delegado pedisse ali os vídeos. Com certeza deve ter algum vídeo, alguma coisa ali, alguma câmera naquela usina ali e ver o jeito que os policiais abordaram ele, do jeito que foi correto, se não foi. Peço desculpa se ele abordou certo ou se não abordou, mas eu queria mais investigação disso aí. Com certeza, né, gente? Precisa de esclarecimentos, força aí para a família e que esses esclarecimentos realmente possam vir e que a PMA do Estado de São Paulo se pronuncie sobre esta situação. Lamentável, né, gente? O que aconteceu? Nosso sentimento de solidariedade a toda a família do Jânio. O Jânio Gomes, né, ele deixa a esposa, uma filha e até o momento o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo não se pronunciou sobre esse assunto. e a gente vai continuar cobrando e acompanhando esse caso. Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, lembrando, viu, gente, que é festival de sonhos hoje, viu, Totó? Isso mesmo. No final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio de dois sonhos para participar, basta mandar a palavra sonho para o WhatsApp 3509-7500, automaticamente já está concorrendo, é um oferecimento da panificadora Pão da Vida, Antônio Luiz. Isso, Pão da Vida, inclusive, fica aqui pertinho do Grupo RCN aqui na Eloy Chaves 1377 e se você quiser esses sonhos que eu tenho certeza que vai querer porque são sonhos maravilhosos com recheios deliciosos é só fazer o seu pedido pelo WhatsApp 998-448-831 Maravilha, eu já tomei meu cafezinho só está faltando um pãozinho que você vai patrocinar hoje, Totó? Pão de queijo, tá? Só um pão de queijo, tá bom? É, sexta-feira. É, sexta-feira pode, pãozinho de queijo, né? Tá bom, tá bom. Você vai patrocinar hoje? Uma chipinha. Uma chipinha? Também. Porque eu estou com o café que está faltando a chipa. É isso, gente. Bora participar, gente. Quer concorrer a dois sonhos? 3509-7500 só escreve sonho automaticamente você já está concorrendo e no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio então. 7 horas e 16, 7 e 16 a gente fala agora a respeito, daqui a pouquinho Totó, a gente vai falar sobre a questão da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas muita gente reclamando da falta de remédios só que antes da gente falar sobre esse assunto a gente fala de um outro de uma outra situação muito lamentável que é a questão da violência doméstica. Olha só, gente em apenas 11 dias Mato Grosso do Sul registrou 569 boletins de ocorrência por violência doméstica em 2024 os números destacados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública apontam média de 51 casos diários de violência levados à polícia já nas duas primeiras semanas do ano de acordo com a pasta foram registrados mil oitocentos e vinte e três casos de violência doméstica em janeiro de dois mil e vinte e três segundo mês com mais ocorrências ao longo do último ano nos últimos doze meses o maior número de casos de violência doméstica ocorreu em setembro período com mil oitocentos e trinta e dois boletins de ocorrência lamentável, né gente? Muitas ocorrências aí de violência doméstica registradas aqui em Três Lagoas sete e dezessete agora sim a gente fala sobre saúde nós temos recebido frequentemente reclamações de moradores sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde aqui da cidade muitos destes, gente são essenciais em tratamentos de doenças crônicas como diabetes a nossa equipe de reportagem foi atrás de respostas sobre este problema que pelo visto ainda não tem solução a reportagem é do Emerson Willian Arlindo faz o tratamento contra o diabetes e precisa da rede municipal de saúde para pegar os remédios de forma gratuita como já é previsto em normas de saúde pública porém ele conta que vem encontrando dificuldades em achar todos os medicamentos necessários para fazer o tratamento adequado contra a doença já foram várias vezes lá a resposta que eu tenho está em falta o medicamento passou está em falta um medicamento dois agora o terceiro que eu pego lá na farmácia medicamentos especiais e só a minha resposta está em falta já aconteceu de eu pegar receita com a minha médica lá e a receita vence e sem pegar o medicamento me dá uma previsão de quando vai chegar esse medicamento e eu fico aí fazendo um sacrifício danado para manter o medicamento a receita dos três medicamentos essenciais para o tratamento de Arlindo deve ser disponibilizada mensalmente pois todos os remédios tem a duração máxima de até um mês ele conta que a única fonte de renda que o mantém é a aposentadoria e que por isso a situação financeira tem sido prejudicada por precisar comprar os remédios por conta própria é um dinheiro que eu podia deixar de uma reserva para uma hora de mais necessidade né então eu estou gastando é o médio de esses três remédios vai ficar mais de 600 reais os médicos que acompanham o tratamento também tem demonstrado preocupação com a situação de Arlindo coitados eu tenho até pena porque eles não falam não tem outro jeito não tem jeito o medicamento que você usa é esse está em falta na rede né porque nas farmácias tem as farmácias você vai em qualquer farmácia você vai você encontra eles de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde desde 2022 a pasta vem notando falta de medicamentos na farmácia municipal mas foi no ano de 2023 que este problema se acentuou a Secretaria Municipal de Saúde Elaine Fúrio afirma que o ano passado ficou marcado pela falta de remédios na rede pública de saúde chegando a atingir níveis recordes de desabastecimento foi um ano muito marcado pela falta de medicamentos né então foi um ano extremamente difícil para nós aqui enquanto gestores porque faltar medicamento realmente é algo muito difícil para uma gestão porque é algo muito difícil para aquele paciente que está lá na ponta foi muito difícil nossas aquisições nós tivemos índices aí de itens né que não foram contemplados assim recordes nunca visto antes isso não é uma particularidade do município aqui de Três Lagos isso aconteceu em todos os municípios houve um movimento muito grande entre nós municípios para troca de medicamento né o que que pegou muito ano passado faltou muito medicamento básico que nunca havia faltado né por exemplo às vezes é limizulida é alguns tipos de antibiótico né é alguns medicamentos para diabetes que são medicamentos básicos que nós nunca tivemos essa falta a titular da pasta também alega que foram destinados recursos para a aquisição dos remédios eu quero deixar claro aqui que essa falta não é porque não houve investimento não é porque não foi feita reserva né orçamentária é porque realmente nós não conseguimos fazer a aquisição por diversos fatores do mercado né mas nós trabalhamos aí o ano todo nós iniciamos o ano passado em março já fazendo alerta dessa falta de medicamento foi até um pedido do prefeito Ângelo Guerreiro Elaine olha começa falando dessa possível falta por quê? porque a gente já vinha sofrendo né e isso do ano aí de 2022 então já no início do ano de 2023 a gente já começou a fazer esse alerta e aí infelizmente essa falta ela foi muito acentuada a rede de farmácia pública é abastecida por três meios os medicamentos obrigatórios de acordo com determinação do Ministério da Saúde e que o município deve acatar os medicamentos que o município tem a opção de adquirir e distribuir por conta própria e os medicamentos fornecidos pelo governo estadual apesar disso a secretária afirma que uma lista extensa de remédios de alta demanda não fazem parte da composição da farmácia para este ano Elaine afirma que está trabalhando para resolver o problema mas ainda não deu um prazo para que a falta de medicamentos seja solucionada na rede pública de saúde esse ano nós continuamos trabalhando muito aí muito firmemente junto com as outras secretarias porque a secretaria de saúde ela não trabalha sozinha ela precisa das outras secretarias também então assim nós continuamos trabalhando junto para que a gente consiga ter mais sucesso nessas aquisições do que no ano passado mas a gente depende muito também da questão do mercado mas isso já está sendo visto eu já tive uma reunião já com a secretária Soila é um pedido do prefeito para o ano de 2024 22 novos medicamentos foram inseridos pelo Ministério da Saúde para que sejam distribuídos gratuitamente pelo SUS nove deles devem ser destinados para doenças raras cinco para doenças infecciosas dois para tratamento contra o câncer um para doenças crônicas e outros quatro para demais doenças eles devem ser utilizados no tratamento contra diabetes tuberculose HIV esclerose múltipla fibrose cística hemofilia e o câncer de medula óssea lamentável infelizmente medicamentos em falta há anos aqui em Três Lagoas a população vem sofrendo com essa falta de medicamentos e a gente não tem uma notícia que nos traz esperança desse problema ser resolvido conforme a própria secretária disse deve continuar o problema neste ano que é lamentável faltar medicamentos para diabetes é medicamento de uso contínuo eu oriento essas pessoas vocês devem procurar a justiça a defensoria pública porque é medicamento de uso contínuo porque é igual esse senhor disse esse paciente nas farmácias da rede privada tem o medicamento mas na farmácia do SUS não tem eu já até questionei outras vezes a secretária aqui sobre isso porque que não se compra então na rede particular diz que não pode mas não se pode dependendo do valor dependendo do valor tem que ser por meio de licitação mas se é um valor baixo o que impede do município comprar se tem esse medicamento nas farmácias então gente se você é paciente precisa desse medicamento de uso contínuo vai na defensoria pública vai na defensoria pública tenho certeza que você vai conseguir esse medicamento doutora Rita tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido em ajudar as pessoas a conseguir esses medicamentos vai lá eles movem uma ação aí obriga a prefeitura a comprar esses medicamentos é medicamento de uso contínuo não tem no SUS mas tem na rede privada o município tem condições de comprar esses medicamentos já pensou ganhar um salário mínimo gastar 600 reais com medicamento gente então oriente esse paciente vai lá na defensoria pública procure ajuda procure o poder judiciário mova uma ação para que o município compre esses medicamentos na rede privada que não dá para as pessoas ficarem possibilitadas de tomar um medicamento que é de uso contínuo que precisa ter que tirar do bolso um salário mínimo que não dá para nada praticamente e ainda ter que comprar metade gastar metade desse valor com um remédio difícil hein 7h26 agora 7h26min o Antônio Luiz tem um recadinho do PAC para a gente isso mesmo Ana o novo PAC do governo federal já está aí é o maior programa de investimentos do país e também está aqui em Mato Grosso do Sul e ele vai melhorar a sua vida a do seu vizinho a do seu filho e também a economia aqui de Três Lagos é o novo PAC que garante emprego garante inclusão desenvolvimento para o nosso estado e tem aí construção do contorno de Três Lagos de Três Lagos e também o aumento da capacidade de segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas e não para por aí não tem também ampliação do aeroporto de Dourados mais cuidado com a saúde com ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e da Grande Dourados tem internet para mais de mil e trezentas escolas tem milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida olha tem muita coisa você quer saber mais sobre o novo PAC e o que está sendo realizado no Brasil e também aqui no Mato Grosso do Sul é muito fácil é só você entrar no site novo PAC gov.br barra novo PAC e lá você vai encontrar tudo o que precisa saber o novo PAC é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal 7h28 7h28 agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial agora em a pouco eu falei a respeito de dados de violência doméstica infelizmente começamos o ano de 2024 com muitos registros cerca de 54 por dia aqui em Três Lagos em apenas 11 dias e Três Lagos claro que está dentro dessas estatísticas né Alfredo infelizmente infelizmente Ana eu vou relatar dois aqui que foram registrados ontem na DAN a Delegacia de Atendimento a Mulher aonde retratam ilustram e esclarecem o que essas mulheres essas vítimas vem sofrendo na pele aquilo que não é frio que é quente que é amarga alma na data de ontem uma mulher de 41 anos procurou a DAN pra registrar um boletim de ocorrência contra um homem de 35 anos que seria o ex-namorado dela de acordo com o boletim de ocorrência ela teria namorado com esse homem por volta de 3 meses cerca de 3 meses manteve um relacionamento com ele quando no dia 6 de janeiro ela presenciou o homem invadindo a casa dela sem autorização e houve uma discussão durante essa discussão o homem teria pego um pedaço de madeira após socar a mulher e ameaçá-la pegou o pedaço de madeira para agredi-la e ela só não foi agredida com esse pedaço de madeira porque conseguiu correr na data de ontem ela procurou a DAN e registrou esse boletim de ocorrência contra o ex-namorado que vai ser investigado vai ser intimado para prestar esclarecimento um outro fato o outro fato já pegam pessoas aí com uma certa experiência um homem que deveria ter já um suporte psicológico um pouco mais estabilizado mas acabou aí fazendo uma pessoa uma mulher de 53 anos passar momentos de sofrimento nas mãos dele a vítima tem 53 anos uma mulher que foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência por pressão psicológica violência doméstica na parte psicológica aonde o homem de 69 anos já com quase 70 anos vivia a parte do relacionamento que tem com a esposa ofendendo a mulher dizendo vários xingamentos fazendo pressão psicológica contra a mulher e que se ela deixasse a casa ele procuraria o emprego dela e passaria a ofendê-la lá para que ela perdesse o trabalho mantendo aí essa vítima com essa violência psicológica reféns desse cidadão após ela que morava em uma residência de aluguel ser convidada para morar com ele entregar essa casa fazer toda a mudança e dar de cara com o portão fechado e o mesmo dizendo que ela não moraria na casa com ele ficando a ver navios precisando correr contra o tempo para arrumar outro local para ficar o mesmo passou aí a voltar a ofender a mulher para que ela sofresse com essa pressão psicológica lembrando que a violência doméstica ela não é só física ela é também psicológica quando tem agressões com palavras de baixo calão xingamentos ou simplesmente com aqueles fatos aonde o homem tenta impedir que a vítima trabalhe sai faça algo de forma que ele mantenha a mulher refém das vontades dele essas duas vítimas prestaram queixa o caso segue investigado pela DAM e os dois autores serão intimados para comparecer e prestar esclarecimento pelos fatos a qual foi relatado pelas vítimas Ana exato Alfredo para a gente finalizar sua participação vamos trazendo agora as oportunidades de emprego para esta sexta-feira como que estamos em relação a vagas de emprego na casa do trabalhador para quem quer se garantir no mercado de trabalho não tem sexta-feira que impeça aqueles que estão com vontade de trabalhar ir até a casa do trabalhador para poder garantir uma entrevista de emprego a Funtrab está com vagas disponíveis para Três Lagoas com aproximadamente 223 vagas aonde dessas a maioria é para a área de transporte Ana nesta sexta-feira temos aí aproximadamente 20 vagas para motoristas carreteiro 10 vagas para frentistas 16 vagas para frentistas perdão ainda tem também 4 vagas para montadores de andame 10 vagas para motorista de caminhão truque e 2 vagas para serviços de manutenção em geral 10 vagas para oficial de serviços em manutenções de edificações 4 para repositor de supermercado e também existe aí aproximadamente 8 vagas para operadores de caixa as vagas estão disponíveis para aqueles que pretendem ir na casa do trabalhador que fica na rua Dr. Monir Tomé no centro de Três Lagoas e lembrando que o horário de atendimento é das 7 até as 17 não fecha para almoço e fica ali próximo ao mercado municipal ali o shopping popular agora é shopping popular ali e aqueles que pretendem ir lá boa sorte e que consiga sair com uma entrevista garantida lá na casa do trabalhador com você Ana Obrigada Alfredo pela tua participação bom fim de semana 7h33 agora 7h33 nós vamos no intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Três Lagoas é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da Terra Imóveis Quer saber mais? Ligue para 67998740029 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 RCN Notícias Agora são 7 horas e 36 minutos 7h36 e conforme anunciado nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Luciana Brazal ela é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas é a nossa entrevistada do dia para a gente falar um pouquinho sobre a atuação do sindicato e principalmente sobre essa questão também do processo seletivo que a Prefeitura de Três Lagoas está realizando vai contratar mais de 400 servidores por meio desse processo seletivo eu já começo perguntando Luciana o sindicato é favorável ou contra esse processo seletivo bom dia seja bem vinda Bom dia Ana bom dia Totó bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores é um prazer estar aqui desejar a todos os servidores e servidoras um feliz ano novo a gente espera que esse ano seja um ano de muitas realizações respondendo a sua pergunta o sindicato com certeza é a favor do concurso sempre fomos defensores do concurso que é a melhor via de entrada do servidor para o serviço público por conta da sua estabilidade por conta dos critérios que são usados para o concurso público né então somos contra o processo seletivo não nós temos que entender o porquê desse processo seletivo nós quando surgiu a história que teriam teríamos o processo seletivo nós procuramos o Pedro que é o diretor do RH né doutor Pedro para entender e também a Secretaria de Saúde e fomos informados da questão do novo programa do Ministério da Saúde que é um programa novo e que eles iriam fazer esse processo seletivo visando atender esse programa né uma questão de logística até por conta de um ano eleitoral não teria como fazer concurso e o problema é que se o programa não vingar né se não tiver êxito esse programa novo nós teríamos vários profissionais que seriam concursados e teria que alocá-los em outras áreas que não estão sendo não seriam necessárias entendemos a situação né teve até um questionamento o doutor Eteóclis fez um questionamento houve a explicação foi essa mesma explicação que o sindicato obteve nessa questão fica difícil a gente bater o pé e questionar realmente o sindicato e para os outros setores para os outros cargos que não fazem parte desse programa do governo federal pois é quando saiu realmente o edital é que nós fomos ver que tinham outros cargos como o Gilmar e o doutor Pedro estiveram aqui há alguns dias colocou a questão dos médicos por exemplo a gente também entende que não teve no concurso não teve participantes não teve nada então tem a necessidade do cargo infelizmente mais uma vez o neuropediatra está fora novamente não temos a procura e os outros a justificativa é que não tem para ser chamado de concurso não tem? não tem o sindicato acompanha? acompanha realmente na casa das endemias a gente realmente verifica mas no caso de enfermeiros a gente tem para ser chamado mas a alegação é que é específico para o programa os enfermeiros que vão ser chamados e técnico administrativo? não sei te dizer então a gente tem essa essa questão é muito complexa é porque nós podemos ir até aonde eles nos informam né nós fizemos os questionamentos fomos atrás buscamos e a alegação foi essa né outro problema que nós enfrentamos este ano é a questão do ano eleitoral inclusive o governo federal está preparando um concurso nacional e ele tem que dar posse ele tem que fazer isso até abril por conta das eleições então a prefeitura alega que não tem tempo hábil para fazer um concurso e chamar até o prazo eleitoral nós ficamos assim bastante apreensivos com esse tipo de postura uma vez que o concurso é realmente a forma mais legal mais justa de ingresso no setor público porque quem passou quem foi aprovado primeiro está aguardando mas nós temos a garantia de que serão chamados e que possivelmente será prorrogado novamente né a questão do concurso que está vigente em 2021 então teria que encerra agora e será prorrogado então nessa expectativa a gente acredita que ainda é possível mas nós temos ainda que valorizar realmente a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro que colocou aí mil e setecentos servidores concursados nesses últimos anos e isso é realmente importante e é realmente uma plataforma que o sindicato defende é a entrada por via de concurso foi feito até um levantamento eu só não me lembro o nome agora da instituição mostrando justamente os municípios que se gastam mais com folha de pagamento Três Lagoas ficou em décimo lugar no centro-oeste entre os municípios com maior gasto com a folha de pagamento gasta cerca de 500 milhões de reais Três Lagoas como que o sindicato avalia isso? Três Lagoas tem realmente um potencial para isso nós temos uma uma equipe de servidores que precisam realmente que precisa realmente ainda temos falhas nós temos questões espaços que precisam de mais servidores que o serviço está no gargalo de atendimento mas isso vai com o tempo a gente está brigando e buscando isso nós temos que trabalhar realmente é para que haja concurso e que as pessoas que ingressem tenham segurança tenham carreira tenham possibilidades dentro do serviço público para isso é preciso ter um plano de cargo e carreiras e salários realmente que seja claro objetivo e que traga para o servidor a segurança de prestar um concurso e vocês inclusive iniciaram já no ano passado todo um processo de reformulação revisão do plano de cargos e carreira na época em que o prefeito Ângelo foi eleito para o primeiro mandato já na equipe de transição nós já estávamos trabalhando para que esse plano fosse revisado ou totalmente reformulado nesse período todo desde a primeira posse do prefeito a gente vem colocando em todos as nossas reuniões em todos os nossos encontros a necessidade dessa reformulação dessa atualização porque nós temos uma colcha de retalhos desde quando foi implantado o primeiro plano de cargo nós de lá para cá cada cada ano uma lei nova ia sendo anexada ali e aí fica muito difícil e os editais de concursos variando e colocando novas possibilidades ou outras questões e aí tudo fica muito complexo e o servidor acaba não entendendo ou não sendo não tendo uma direção certa na sua carreira este ano de 2023 uma comissão foi montada trabalhamos por seis meses nessa nessa reformulação do plano de cargo mas não montamos o plano de cargo nós colocamos para a administração os problemas e as sugestões de solução tem uma empresa uma consultoria que foi contratada pela administração para montar o plano estruturá-lo e as nossas sugestões foram enviadas agora nós estamos no aguardo para saber se as nossas sugestões foram acatadas nossas eu digo não do sindicato nossas da comissão porque o sindicato fazia parte dessa comissão na comissão nós tínhamos secretaria de saúde secretaria de assistência social secretaria de administração tínhamos a previdência própria e o sindicato com assessoria jurídica para discutir várias questões então todas as questões que os servidores traziam para o sindicato ou para a secretaria de saúde ou para a secretaria de assistência social ou para qualquer membro da comissão isso foi discutido na comissão e foi buscado ali sugestões de solução para esses tipos de problemas o que muda com o plano de cargos e carreira essa revisão essa revisão ela traz no plano todas essas leis que estavam retalhadas todas entram e fazem uma um plano mais linear né nós vamos conseguir colocar o servidor na sua posição e entender o que é possível né algumas injustiças foram corrigidas as sugestões da comissão corrigem algumas injustiças cargos que ficaram fora do plano de cargos então nós temos servidores aí que ganham até complementação para chegar ao salário mínimo isso foi corrigido questões de possibilidade de avançar na carreira isso foi colocado várias questões realmente de carreira né então isso foi unificado as nossas sugestões para que isso melhore é lógico que a gente entende que tem coisas que algumas categorias solicitam que é impossível né e nós ponderamos várias várias questões para que a gente possa atender a grande maioria mas não é não é certeza aquilo que nós sugerimos que vai ser acatado pela administração agora o próximo passo é realmente a administração apresentar e que nós esperamos que a administração apresente para os servidores essa proposta como ficou ir para a Câmara Municipal para ser votada tem que ser votada até quando Luciano nós esperamos que vote agora no próximo mês de fevereiro para que a gente tenha tempo de implementar até abril até março porque primeiro de abril não pode mais por ser um ano eleitoral até março pode então a nossa expectativa é que depois de tantos anos de negociação de discussão a gente consiga implementar isso e será realmente um marco para a administração Angelo Guerreiro se ele implementar esse novo plano essa mudança total nesse plano de cargos ainda dentro da sua administração e essa revisão do plano beneficia só os servidores concursados não todos os comissionados também os comissionados também os DCAs também entram no plano de cargos quantos servidores tem hoje no município? em torno de 5 mil 5 mil servidores é bastante gente é muita gente e nós temos entre os efetivos e a maioria é concursado ou contratado? tá parei tá bem nós já temos se nós contarmos a educação dá mais concursados né nós temos na 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 administração os efetivos os concursados são um pouquinho mais do que os comissionados e o reajuste salarial vocês começam a definir quando Luciano? também por conta do do pleito eleitoral tem que ser antecipado a nossa data base sempre foi maio né não existe uma lei pra isso e o plano de cargo vai melhorar isso também sempre foi maio por uma questão histórica sempre foi maio mas nos anos eleitorais nós precisamos antecipar e isso é complexo então por isso a gente também tá pedindo pra que seja sempre em fevereiro março vocês já definiram o percentual que vocês vão cobrar solicitar? isso vai depender muito da questão do plano de cargos né então nós temos aí várias possibilidades a diretoria do sindicato ainda não definiu esse percentual nós não sentamos ainda porque o mês de janeiro é historicamente é o mês de negociações do Sinted a gente sempre aguarda o Sinted iniciar sua negociação até pra não atropelar né nós somos irmãos e temos essa essa questão a data base do Sinted é 1º de janeiro então nós estamos aguardando aí essa primeira fase da negociação do Sinted mas com certeza em fevereiro nós já temos que trabalhar a nossa maravilha Luciana quero agradecer pela tua presença obrigada e um bom trabalho pra vocês do sindicato dos servidores públicos obrigada Ana eu só queria usar um minutinho pra colocar para os servidores que o sindicato este ano fez a aquisição de alguns equipamentos ortopédicos cadeira de roda amuleta andador e está à disposição pra ofertar para os servidores filiados ao SSPM que necessitem provisoriamente de um andador de uma amuleta de uma bengala alguma coisa que nós temos lá no sindicato à disposição é só entrar em contato conosco pelo 35219537 que a gente orienta direitinho muito obrigada nós que agradecemos espaço sempre aberto viu Luciana 752 agora nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações é isso aí apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na avenida capitão olinto mancine 3565 3 lagoas solar referência em instalação de placas solares formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em 3 lagoas chegou em 3 lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou whatsapp 21 05 35 00 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira novecentos e trinta e quatro whatsapp nove nove oito nove cinco 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 sete meia www.trêslagoasolar.com.br são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você RZN Notícias Agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos sete e cinquenta e cinco muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia vamos para a capital agora para Campo Grande vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande bom dia Isa Bom dia Ana bom dia Três Lagoas agora a informação uma oportunidade para quem é cientista ecológico aqui no estado candidatos a pós-doutorado para negros e indígenas em ecologia tem até o dia 25 de janeiro para enviarem propostas o Instituto Serrapilheira abriu a edital nesta semana em parceria com várias fundações estaduais de amparo à pesquisa incluindo a Fundect o objetivo é financiar novas linhas de pesquisa em ecologia formuladas por pós-doutores negros ou indígenas os pesquisadores que trabalharão como pós-doutorandos podem vir de instituições cidades estados ou até mesmo países diferentes a Fundect Fundação Estadual de Apoio ao Ensino Ciência e Tecnologia apoiará até quatro projetos de pós-doutores para executarem suas pesquisas nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul Ana Obrigada Isa pela tua participação uma ótima sexta-feira para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande 7h56 agora Antônio Luiz tem mais um recadinho do novo PAC para a gente Isso mesmo Ana é o novo PAC do governo federal que é o maior programa de investimentos do país está aqui em Mato Grosso do Sul está melhorando a sua vida do seu vizinho do seu filho e a economia aqui da nossa cidade o novo PAC garante emprego garante inclusão desenvolvimento para o nosso ensado mas você também pode me perguntar como e eu respondo com a construção do contorno de Três Lagos o aumento da capacidade de segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho ou seja é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas tem também a ampliação do aeroporto de Dourados mais cuidado com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados além de internet para mais de mil e trezentas escolas milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida você pode saber mais sobre o novo PAC é só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo que você precisa saber o novo PAC é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana 758 a gente recebeu aqui vários recadinhos através do WhatsApp da Cultura e da TVC inclusive o pessoal reclamando que não está tendo coleta de lixo em um condomínio aqui em Três Lagoas a gente vai verificar o que está acontecendo viu gente são tantos os recadinhos que nós recebemos aqui então na medida do possível a gente vai respondendo para vocês e vamos encaminhando também para os órgãos competentes essas reclamações que muitas pessoas têm feito para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC o 3509 7500 por onde inclusive as pessoas participam para concorrer o sonho inclusive e outros prêmios o Erivaldo André da Silva ele diz olha o lixo não está sendo recolhido dos condomínios ali no Sucuriú fica jogado as margens da rodovia atenção pessoal pessoal da financiar da coleta de lixo em Três Lagoas olha só o pessoal reclamando que não está havendo coleta de lixo nos condomínios aí no Sucuriú no Sucuriú o pessoal está jogando lixo as margens da rodovia BR158 que é lamentável então está a hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda quem vai levar para casa dois sonhos um delícia né então vamos lá sorteio aqui é o final do telefone 6541 você que tem o telefone 6541 é a Andréia você acaba de ganhar dois sonhos da panificadora pão da vida apresentando aqui do RCN Notícias você é só passar aqui no grupo RCN na Iuridice Chagas Cruz 807 bairro Vila Nova aliás a panificadora fica pertinho aqui e delicice e tenha um bom dia boa sorte aí Andréia né oito em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada para você que tirou um tempinho ao longo da semana para nos fazer companhia para se informar para interagir com a gente muito obrigada pela tua audiência a gente volta na segunda-feira às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias